Olha o Tiago Bertuzzi, falou aí, ó Melhoras pro Nanete, Will, parabéns pela cobertura da CS, não importam as dificuldades sempre uma excelente cobertura, um grande abraço nos dois, valeu Tiago, obrigado Valeu, valeu, valeu Hoje foi o último vídeo pro ar eu acho que teve vídeos muito legais seriam mais legais ainda se o Nanete pudesse ter feito os vídeos num, é, uma situação muito chata, muito frustrante, como é que tá Nanete, conta aí, essa você tá preso, né, é uma prisão isso aí É, eu acho engraçado que hoje olha que coincidência, nada a ver com nada, hoje uma amiga minha, ela é, trabalha com dublagem, ela é técnica de tom, engenheira de áudio ela postou nos stories dela assim eu não conheço ninguém que fica triste num quarto de hotel ela quis se referir a quem está viajando e está feliz né, e eu falei, nossa, como isso se encaixa ao contrário comigo, né porque assim, eu gosto muito de viajar, claro mas, é já comentei isso algumas vezes o evento que eu mais gosto no ano é a CES é o evento mais desafiador ele não é fácil ele é muito puxado mas, ele mexe comigo de uma forma do que eu gosto que é do conceito que é da tanto que você sabe que eu gosto de ir lá no Sands na Casa Gambiarra que os chinês mostram umas coisas que não tem nada a ver com nada é legal ir nos nos estandes grandes das marcas grandes mas é tão legal você ver os caras criando coisas sabe igual o vídeo que eu fiz, por exemplo do aquele capacete que até hoje o dono de moto vem falar comigo mas onde que compra as capacetes eu falei, eu não sei, gente eu não sei é um estande lá com o capacete o hologramazinho, né o ventilador o holograma do nada achei que é bagulho o próprio Luminoodle também do nada então assim são coisas, é óbvio tem umas coisas que são tranquila demais mas tem umas coisas que é muito legal você ver as ideias ali o fervilhar de ideias então eu gosto muito da CS por isso então pra mim ao contrário do que muita gente pensa pô, você tá em Vegas velho cassino eu não tô nem aí pra isso eu nem jogo eu já vim aqui pra Vegas mais de 15 vezes eu não jogo eu não ligo pra isso o meu negócio é ir na feira então eu não pude eu tô desde o dia 3 desde o dia 3 de janeiro brancado num quarto de hotel entendeu é frustrante e provavelmente eu vou sair direto pro aeroporto e já tô tendo problemas porque segunda-feira era pra eu ter voltado terça ontem eu já tinha coisa pra gravar algumas dublagens eu consegui fazer daqui outras é música pra Disney aí eles não autorizam entendeu então é complicado e o pessoal ficou falando pra mim mas Will você você não vai jogar no cassino nossa vai lá joga lá não sei o que eu falei não cara tem que trabalhar e outra se você visse a quantidade de pessoas tossindo nas máquinas de caça-níquel porque o pessoal fica jogando lá sem máscara bebendo e não sei o que você tá louco eu tô tentando desviar desse negócio o Valdenir Bernardo tá meio perdido nessa história toda falou gente me ajuda a entender o Nanette ele testou positivo em LA Los Angeles não Las Vegas a questão é a seguinte durante a nossa viagem para a CS o Nanette recebeu um convite da Samsung pra fazer a cobertura do evento e todos os protocolos de segurança atuais são seguidos então pra você viajar pros Estados Unidos você precisa apresentar um teste de Covid pode ser agora antigamente era só o PCA e pode ser o antígeno realizado aí até 24 horas antes do seu voo o Nanette realizou esse teste deu negativo beleza tamo de boa vambora embarcou foi lá pra pra Las Vegas no caminho sentiu dores no corpo alguns sintomas que remetem a Covid e quando chegou lá testou novamente porque ele tava na dúvida já se afastou de todo mundo no caminho já já manteu uma distância usou duas máscaras o tempo todo tava preocupado já testou positivo e aí protocolo segurança e isolamento no hotel não tem o que fazer só que isso faz uma semana já e ele fez um teste anteontem se não me engano e ainda deu positivo então tem que esperar dar negativo senão ele não consegue voltar voltar é a mesma coisa tem que fazer um teste tem que estar negativo senão você não pode viajar então é isso que aconteceu se você quiser mais detalhes tem um vídeo aqui no canal em que ele explica o que aconteceu é literalmente o que aconteceu porque o Nanete não está nos vídeos da CES então dá uma olhadinha lá pra você saber é isso que aconteceu então é uma pena por isso que ele não estava na CES inclusive isso aconteceu também com o seu Sérgio mesma situação negativo viajou chegou lá positivo ficou no quarto não conseguiu trabalhar infelizmente mas está tudo bem eles estão bem e agora a gente só quer que dê um negativo aí pra eles voltarem e aí vou trabalhar